Sra. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas e a todos que nos assistem, eu só queria recapitular aqui que essa discussão, ela vem a partir do momento em que nós aprovamos o orçamento de guerra. O orçamento de guerra permitiu que o governo federal transferisse aos estados e municípios recursos para compensar a queda de arrecadação por conta da paralisação das atividades econômicas. Esse projeto foi iniciado, essa compensação foi iniciada pelo Senado e o governo de Bolsonaro e de Paulo Guedes exigiu que como contrapartida os funcionários públicos estaduais e municipais onde houvesse essa transferência não tivessem nenhum tipo de reajuste. Pois bem, o Senado Federal houve por bem tirar dessa restrição para efeito de andamento da sua carreira, para que a carreira possa progredir, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão diretamente envolvidos no combate à pandemia, que é o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, assistência social e algumas outras categorias. Pouca gente. Quando chegou a esta casa, o líder, houve várias emendas, mas o líder do governo, o major Vitor Hugo, foi aquele microfone dizer que o presidente da república estava de acordo em incluir mais categorias. E assim foi feito, porque o presidente da república deu o aval. No entanto, o presidente da república que concordou, inclusive o líder do governo falou aqui o seguinte, eu não sou líder de um ministro, eu sou líder do governo. E naquele momento, então, todo esse plenário da casa concordou em incluir mais categorias e depois o Senado ratificou. Pois bem, essa é a história. E foi exatamente o que nós estamos vendo hoje aqui, é a gente tentar corrigir uma coisa que foi feita pelo presidente. concordou, depois vetou e agora vem dizer que o que ele concordou vai quebrar o país. Ora, isso não vai quebrar o país, porque esses reajustes, que na verdade são progressões de carreira, já estavam previstos nos orçamentos municipais e estaduais e no próprio orçamento federal, antes da pandemia, porque são progressões que são organizadas pelos planos de carreira. Se o plano de carreira é certo ou errado, é outra discussão. Se querem fazer reforma administrativa contendo as progressões de carreira, vão fazer reforma administrativa. Faz uma proposta de reforma administrativa, mas não utilizar o momento da pandemia para cortar o direito dos trabalhadores. Essa é a verdade. Inclusive daqueles trabalhadores que estão mais sacrificados, que são aqueles que estão se expondo cotidianamente ao coronavírus. Muitos foram infectados, milhares, e muitos, talvez milhares, também tenham morrido por conta do seu trabalho, da sua dedicação. Portanto, ao propor aqui, derrubar o veto, a oposição quer fazer justiça a esses trabalhadores. Justiça que não foi reconhecida só pela oposição, não. Justiça que foi reconhecida por toda essa casa, pelo Congresso Nacional e pelo próprio presidente da República, quando, através do seu líder, veio aqui dizer que concordava com essa ampliação. Portanto, senhores deputados e deputadas, nós não podemos aqui votar pela manutenção do veto. Nós temos que ter coerência política. Coerência. Nós não vamos aqui afundar o país. Isso é uma balela. É uma balela, porque toda essa progressão está no orçamento. O que nós estamos aqui fazendo, nós precisamos derrubar esse veto para exatamente garantir esse direito, pelo menos aos que estão mais se expondo. Essa é a situação e é isso que nós temos que resolver aqui no dia de hoje. O funcionalismo público do Brasil está assistindo a sessão e tem que assistir mesmo para reconhecer qual é o posicionamento político de cada um dos deputados e deputadas. essa situação tem que ficar marcada, porque muita gente vem aqui dizer que defende a segurança, que defende o professor, que defende o médico, mas na hora de votar, vai lá e vota contra. É disso que nós vamos tratar agora. Muito obrigado.